Fala Família LS, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério. E dessa vez, a gente tá aqui de upzinho. Tamo atrás de um SW4 aqui. Tamo na bota, galera, na bota. O cara tá pisando forte, hein? Vamos ver o que vai dar aí. Pegar ele numa retomadinha aí. Se não andar, eu empurro, hein? Se não andar, eu empurro. Vou até tirar o Waze daqui, ó, pra vocês verem melhor. Dar uma erguidinha aqui. Aí, ó. Agora tá top. Terceirinha, será que vai aqui? Acho que vai, né? Vai deixando socão no like, galera. Deixa socão no like, que esse vídeo vai ficar top, hein? Tá dando uma aceleradinha da hora aqui com esse W4. Cara, parece ter o toque, hein? Se não andar, eu empurro, hein? Vamos ver, galera. Vamos ver. O potinho de sorvete anda, galera. Vamos esperar. Esperar ele passar aí, porque... Ele tá andando forte. Eu acho que ele... Não sei se ele acelerou tudo agora. Passou acelerando, passou acelerando. Ele tá indo, galera. Um 160inho aí. Vocês estão ligados, né, galera, como é que é o negócio aqui. É uma SW4 aí, parece ser... Dessas... Não é um modelo tão novo. É uma... Deve ser uma 2014, por aí. Já é 171 cavalos essa aí, né? É fortinha, galera. É fortinha. Acho que vai dar pra dar uma brincada legal aí. A gente vai passar por um trevinho aqui agora. E daí já tem uma... Uma outra reta ali. A V6-zona. A V6-zona é top, hein? Os pontos-ataco do up, ó. É gostoso, hein? Queria acelerar com a Zera desse aí, igual que passou, galera. Deve ser muito top também, velho, a Zera. Vamos ver se a SW4 vai retomar legal aqui. Peguei a GoPro aqui, galera. Minha outra câmera tava meio sem bateria. Troquei de câmera aí agora. Se vocês perceberem alguma diferençazinha, é por causa disso. Então, vamos de GoPro aqui gravar agora. Faz tempo que eu não gravo com a GoPro, galera. Faz tempo mesmo. Vamos ver o que esse cara vai querer aprontar, né? Se ele vai acelerar, se ele vai de boa. Galera, ele tava andando muito forte até agora. Não é possível que agora, só porque eu comecei a gravar, ele vai... Ele não vai acelerar, mas eu acho que vai sim, família. O barulhinho do difusor aqui do Upstig, hein, ó. Pra acelerar, hein. Parece que toda hora tá pedindo marcha. Desceu fortezinho, hein, a SW4, hein. Desceu de boa aqui, galera. Só porque quem é inscrito do canal tá ligado, né. Aqui, às vezes, fotógrafo e é B.O., hein. Vamos ver na retomada aqui, ó. O cara segurou também por causa de um caminhão ali. Vamos ver na retomadinha aqui que dá. A SW4 e o Upzinho. Ela demora pra embalar, pelo jeito, galera. Ele tá acelerando, mas... Ó, tá vendo? Ela vai desenvolvendo devagar, ó. Pelo jeito, ela não tem muita retomada, essa caminhoneta aí. Mas depois que embala, ó, tá indo embora, ó. O Upzinho tá acompanhando de boa, galera. De boa. É legal pegar os donos de Hilux, os donos de SW4 aí. Que os caras sempre falam, né, velho. Os caras acham que... Porque as caminhonetes é o que mais anda no mundo. Aí vê o potinho de sorvete dando trabalho, é engraçado, velho. É engraçado. E pra ajudar, tá vindo outra Hilux lá atrás. Agora eles imprensam eu aqui. Seu anel empurra, hein. Ai, galera. É gostoso, hein. Deu uma freada aqui, tem um carro na frente. Cê é louco, o barulhinho do Up, galera. Estiga demais pra acelerar, velho. Demais mesmo. Pontilhadinha aqui, galera, ó. Praxinha pontilhada. Tô só mantendo aqui, galera, de quinta. Mas o cara tá ultrapassando, tá indo bem, velho. Ainda aí seus 150. Você decide que ele vai meter a bota, quer ver? Desceu forte, galera. Desceu forte a caminhonete. É, doido, né? Tá da hora, tá da hora. Tá acompanhando aqui o bicho. É gostoso, galera. Brincar, sim, é gostoso. O cara tá indo na boa também, sem loucuragem, né. Então, é da hora demais. Muito gostoso. E é o que importa, né, galera. Brincar, se divertir. Sem fazer merda, né. E já é uma vantagem de tanto. Retomada do upzinho é muito top, galera. Muito top. Vocês viram ali? Eu vi que vinha caminhão e tal. Aí eu já meti uma terceira aqui. O bagulho enche a turbina. Vai embora, galera. Ele é levinho. Então, é muito sossegado de ultrapassar. Muito de boa de retomar. Carrinho pra quem viaja aí. Uma viagem que não seja muito longa, né. Muito cansativa. É o carro ideal, galera. Ideal mesmo. Eita, eita, eita. Eu não quero quebrar meu para-prisa, não. O cara tá metendo marcha, galera. Que é esse W4. Ei, vai tá gostoso esse acelheiro, galera. Solta o socão no like aí. Se inscreva se não for inscrito. Porque tá top, galera. Tamo acompanhando esse W4 aqui. E o cara metendo a bota, velho. Da hora demais, velho. Demais mesmo. Tem uma segurada ali. Tem uma motoca. Eita, aí é duro, hein. Aí não, né. Aí não. Aí não vou, não. Que embaçado, galera, de ultrapassar. Esperar que é melhor. Vou lá em busca o SW4. Aí, agora deu uma retinha aqui. Bora na busca do SW4. E aí, agora deu uma retinha aqui. Não tem escapatória não, filho. Tamo aqui de volta. Não tem ponto de correr, não. Vocês viram ali que ali não tinha faixa, né, galera. Mas ali, como eu conheço a estrada, eu sei que é retinha e tal. Que ali pode ultrapassar tranquilo. Então, fiquem de boas aí. Tá tudo sob controle. E aí, já colamos aqui atrás desse SW4 de novo. Tem que mandar alinhar o upzinho, galera, ó. Tá puxando um pouquinho pra cá. Mandar alinhar ele essa semana. Se não, vai comer meus pneuzinhos. Aí, galera, andando forte. No álcool, né, com o ar ligado, tudo. Tá fazendo 9 km2. Isso, vai meter na bota. Vocês tão vendo aí, né, galera. Ó a média que o carro faz. O Astra faz aí seus 9,5, 10 andando de boa, né. De boa, sim. 110, 120, né. Agora, estamos andando bem mais forte. E o carro tá se comportando... Ainda assim, se comporta econômico, né. Vamos só dar... Ver se eu consigo dar uma retomada junto com essa SW4 aí. E... E daí já tá da hora, né, galera. Porque eu não vou, não adianta. Ele, com certeza, ele vai acelerar na parte ruim, galera. E ele tem um SW4. Eu já tô vendo ali que ele tem uns pneuzão BF. Então, vocês tá ligado, né, galera. O bagulho, né, anda em parte ruim tranquilamente. Mas como a gente, né, tem uns pneuzinhos menores. Nosso carro não é feito pra andar na buraqueira. Se ele não for de boa, eu vou deixar ele acelerar. Vamos ver o que vai dar. Se não andar, eu empurro, hein. Parceiro lá de YouTube, Gui 50. Priou o título da hora, hein. Rapaz, vai ter Hilux aqui hoje, hein. Rapaz, vai ter Hilux. Rapaz, vai ter Hilux. Rapaz, vai ter Hilux. Rapaz, vai ter Hilux. O pizinho tem canela, galera. Deu para o SW4, não. Deu para o SW4, não. É, aqui tá abriu, galera, não adianta. Não adianta querer meter a bota Apesar que o cara está vindo atrás de mim Não sei se ele vai ir de boa Ou se ele vai querer acelerar Vamos ver galera, se ele vir de boa aqui comigo E na hora de começar a pista boa Ele ainda estiver comigo, eu faço um parte 2 Beleza? Já vai ficar da hora O parte 1 e o parte 2 Senão vocês vão ter que ficar comigo aqui e não vai ser legal Essa parte ruim, eu sei que vocês não curtem Olha o velar galera Vocês não curtem essa parte zoada Então Galera, já vai deixando o socão no like Soco mesmo no like Porque foi muito da hora Eu sempre quis achar um dono de SW4 Ou de Hilux Para acelerar, para o upzinho dar um trabalho Então velho, socão no like E se inscreva no canal galera Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Para ficar junto com a gente Fazer parte da família Porque tem vídeo todo dia Aí galera, o que eu falei Sabia que ele ia judiar de mim na parte ruim Meteu o mar Vamos ver Se eu conseguir acompanhar ele aqui A gente faz uma parte 2 aí para vocês Beleza? Tamo junto família Você já sabe né Nunca foi sorte, sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Likeão para a gente aí galera E se inscreve hein Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau